Interine Imóveis para Escritório, esse é o Rui que todo mundo conhece, hoje a gente tem vários assuntos para dividir com vocês. Bom, falando das cadeiras, vocês têm todos os tipos de cadeiras para gamers, para presidência, para secretária, para tudo. Operativa, cadeira de área comum, cadeira de refeitório. Nós somos distribuidores da Cavalete. Cavalete é uma indústria com 700 funcionários lá no Rio Grande do Sul, em Erechim, que só fabrica cadeiras corporativas. Hoje é a melhor do país e a maior do país em cadeiras corporativas. Que máximo, né? E aí, de repente, você já foi cliente do Rui, já comprou a cadeira, ama a sua cadeira, mas com o passar dos anos ela começa, ou deu uma rasgadinha, ou a rodinha está com problema. Você sabia que aqui eles reformam a sua cadeira? É, né, Rui? Sim. Aqui a gente faz o conserto na parte mecânica, seja qual for, pistão que está baixando, rodízio gasto, alguma coisa que quebrou na cadeira. Também fazemos a reforma na tapeçaria, mesmo com tela, ou quer trocar a cor do tecido, ou o tecido está... A gente até recomenda, se alguém quiser, só lavar o assento e o encosto da cadeira, a gente indica uma pessoa. Ah, que interessante. Mas se for troca de tecido e qualquer tipo de componente da cadeira, a gente faz aqui e dá orçamento sem compromisso. E olha, quando fala de cadeira, vamos mostrar aqui, vem aqui comigo. Olha só, tem essas daqui que tem o design diferenciado, tem essas de com... O que que é isso aqui? Isso é um encosto em polímero, né, rígido, com ventilação. Olha que interessante, essa aqui que é básica. Estofada. Tem várias cores aí que vocês estão vendo. Tem com tela no encosto para ventilação. Olha ali na parede, Lucas, vê se você consegue mostrar lá. Olha também que interessante. Tem umas bem bacanas que dá para colocar até cozinha. Área de convívio, cozinha, copa, uma copa de uma empresa. Olha que interessante. Essa cadeira, por exemplo, tem com base giratória. Essa cadeira, como é uma concha única em polímero, a pessoa pode sentar molhada. Então, uma casa de praia, tem um home office. Interessante. Essa aqui é o de games que a gente mostrou semana passada. Tem vários modelos de cadeira gamer, está na moda. São bem confortáveis. Ai, gente, que delícia sentar. Então, é que eu não jogo, mas eu adoraria trabalhar. Mas tem muito podcast, muita gente que faz com cadeira gamer, viu? Que delícia, gente. Então, a gente está aqui lembrando que além dele vender as melhores marcas, ele também faz a parte de conserto para você que está assistindo a gente. Tem a parte também de baixo que você falou, que é um outlet. Isso. Aqui a gente chama de ponta de estoque. A gente tem um salão embaixo aqui na loja, que é uma extensão da loja, que é um garimpo. Tem muita coisa ali que já foi de linha, que mudou de couro, que a gente trocou showroom. Tem muita coisa para garimpar e levar com preço melhor. E aqui em cima, tudo pronto entrega, cadeiras, móveis. E a gente também faz o projeto e encomenda no padrão que a pessoa quer, divisória, a mobília, as cadeiras, enfim. Desde uma sala até um prédio inteiro a gente tem estrutura. A senhora pode entrar? Vamos pegar e falar com a Ângela, pegar ela? Porque quando é o financeiro, ela já te saiu correndo. Na hora de você pagar, olha com quem você vai negociar, viu? Porque ela é boa de negócio. Na hora de fechar, não fecha com o Rui, não. Fecha com a Ângela e ela faz um excelente negócio. Agora, pelo menos, só dá um sorriso. Eu juro que eu não vou falar com você, só para o pessoal ver a sua carinha, que é uma fofa esposa do Rui, que está com a gente há tantos anos. Então, você briga com ela, porque ela é menor que ele, tá? Ela faz ótimos negócios aí para você. Bem melhor. E aí, Júlio, só me fala o endereço, então. Avenida Presidente Kennedy, 166. Telefone 3421-0281. Tá aí, gente. Esses dois entendem tudo de móveis de escritório e trazem sempre as melhores marcas para você. Obrigada, viu? Até mais. E aí, gente.